Oi, eu de novo Confiança, conhecimento e medo De começo pode parecer que uma coisa não tem muita relação com a outra Mas elas tem total relação E eu vou explicar isso pra vocês Pare pra pensar Quando você vai fazer uma prova na sua escola, por exemplo Se é uma matéria que você domina Ou que você estudou com antecedência Ou as duas coisas juntas Você tem confiança Você vai pegar e vai conseguir fazer aquela prova E vai dar o seu melhor e vai se sair bem Agora se você não tem confiança Se você não estudou Se aquela matéria não é uma coisa que você domina Você provavelmente vai ter medo e vai acabar indo mal Fazendo você se preocupar mais E talvez até repetir de anos depois Confiança é questão de treino De superar desafios e ver até onde você consegue chegar Então como que a gente faz pra conseguir confiança? Treinando E é isso que eu fiz a minha vida inteira Eu treinei as minhas skills No nível que fosse o suficiente pra mim Não o nível máximo Até porque o nível máximo não existe A gente sempre pode estar evoluindo mais Então eu treinei, né, minhas skills Até o nível que eu achasse que fosse aceitável E que eu conseguiria utilizar elas Pra matar todos os chefões que eu precisava Que é... Esse copo quando você quiser que lava Você tira a tampa dele, por favor Vai acabar Valeu por me atrapalhar Fudeu meu raciocínio Enquanto a gente estiver disposto A treinar mais A gente vai conseguir evoluir E o que você tem que fazer Pra você poder melhorar alguma coisa? Bom, primeiro você tem que perceber Qual que é o problema Você tem que perceber qual que é o seu medo Sabe? Pra você poder trabalhar em cima dele E melhorar isso O mesmo também acontece com outras pessoas E como você faz pra trabalhar isso? Bom, vamos lá Então vamos supor que você tem medo de altura E que você Obrigatoriamente vai precisar passar por um desafio Que vai testar Sabe? Isso em você Sei lá Você tá na escola Você tem, sei lá Uma excursão Pico do Jaraguai É uma coisa que você não pode faltar Porque vale nota E aí você tem que ir pra aquele negócio Mesmo que você tenha medo Então o que você faz? Pra você não ir com medo Pra aquele lugar Tipo, você vai treinando Você tenta, tipo Superar isso O máximo que você conseguir Até lá E quem sabe você até consiga superar tudo Quem sabe não Mas isso vai de você Então o que você vai fazer? Você vai treinar Subir em alguns lugares Você vai tentar subir numa escada Subiu o degra 1 Você tá ok O degra 2 Ok, ainda não tenho medo 3, 4 A partir do 5 Você começou a se sentir mais ou menos Se desafia Fica no 5 um pouquinho Sabe? Até que você comece a perceber Que ele não é muito diferente do 4 Entendeu? E aí você vai começar a se acostumar Aí você vai pro 6 Até se acostumar com o 6 Pro 7 Pro 8 Pro 9 Pro 10 Até você chegar no nível que Pô, você tá de boa com aquilo ali Sabe? Não tem porque sentir medo Até porque a confiança É uma escadaria de prêmios Cada degrau que você conquista É seu Você não vai perder ele mais Sabe? A partir do momento que você conquistou aquilo Ninguém vai poder tirar de você Eu já disse como a confiança é adquirida Mas como ela é perdida? Bom, confiança é uma coisa que nasce com a gente Só que quando a gente nasce A confiança ainda não tá ligada Ao pilar do conhecimento Que é essencial pra ela se manter rígida Sabe? A vida inteira Pra ela não desmoronar Então por isso que quando a gente é criança Tipo, a nossa confiança É uma coisa tão frágil Sabe? Qualquer mentira Qualquer coisa que contem pra gente Vai abalar esse pilar E fazer ele desmoronando aos poucos E nunca mais vai fazer aquele pilar Ser o mesmo de novo Você vai ter que pegar ele E reconstruir do zero Tudo Bom, deixa eu explicar direito isso daí Bom, como eu disse Quando a gente nasce A gente tem muita confiança Porque a gente não tem medo de nada Sabe? A gente não tem nenhuma noção do perigo Então a gente vai lá A gente é bebê A gente é uma criança De sei lá, uns 2, 3 anos A gente vai tentar enfiar o dedo na tomada Sabe? A gente vai tentar pisar no fio A gente vai tentar pular de um canto pra um outro Que a gente claramente não consegue Porque a gente não conhece Nossas próprias capacidades Não conhece o medo E também não conhece o nosso corpo E isso acaba fazendo com que a gente sonhe demais O que é ótimo Nossa, a gente pensa que a gente pode ser tudo Só que isso infelizmente tá errado Afinal, nossa mente é muito frágil E muito fácil de manipular Os adultos começam a mentir pra gente Existem mentiras do bem Que fazem a gente acreditar ainda mais na gente E em outras coisas Como também alguns contos de fadas Só são algumas mentirinhas legais Que são boas durante o momento da infância Só que também são as mentiras ruins De coisas que a gente não pode fazer Ou de coisas que impedem a gente de fazer Seja, sei lá, por causa da nossa capacidade física Do nosso gênero Da nossa classe social também Tem muitas coisas que vão falar Que a gente não pode fazer Por causa de alguma coisa que Nasceu junto com a gente, sabe? Porque a gente realmente não escolhe Onde a gente vai nascer Com quem a gente vai nascer E as pessoas ao nosso redor Vão estar sempre diminuindo Mais e mais a gente Mesmo que seja sem querer E isso aos poucos Vai abalando totalmente A nossa confiança infantil, né? Frágil Aquele pilar que tá sempre Balançando, balançando, balançando E uma hora Já era Nessa hora que esse pilar desmorona A gente vai entrar num momento Péssimo na nossa vida Que a gente vai ter que Reconstruir esse pilar Algumas pessoas reconstruem mais devagar Outras mais rápido Depende se você tá sozinho Depende se você tem ajuda Depende do seu desenvolvimento pessoal também Sua capacidade de se reconstruir Literalmente essa palavra Se reconstruir E aí a gente vai fazendo isso aos poucos Vai colocando uma pecinha um dia Ou no outro dia duas, três E a gente vai reerguendo esse negócio E dessa vez ele vai ficar rígido Ele vai ficar firme Porque dessa vez o pilar Ele se apoia no conhecimento Porque as coisas que fazem a gente ter medo São as coisas que a gente não conhece Então a partir do momento que a gente conhece Tanto as coisas ao nosso redor Tanto a gente mesmo A gente consegue fazer esse pilar ficar rígido E realmente não vai ter nada Que abale ele Ou tipo vai precisar de sei lá Uma carga muito grande assim pra abalar Sabe? Vai ser muito mais difícil de acabar com esse negócio E assim que você conseguir reconstruir o seu pilar Sabe? Deixar ele completamente erguido Ou pelo menos num nível que dê pra te proteger Sabe? Que seja uma barricada Assim pra... Pros tiros e bombas que as pessoas estão mandando Aí você pode ajudar também a reconstruir o dos outros Porque como eu falei Se a gente tiver ajuda A gente vai conseguir fazer isso tão mais rápido Bom E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham entendido as minhas metáforas Minhas comparações Eu meio que às vezes acabo viajando muito desse jeito Só que eu acho que são comparações que Sabe? Ajuda a gente a entender melhor Então eu gosto de fazer essas analogias Eu acho que é uma coisa bem interessante Espero que vocês estejam gostando também Dessas coisas que eu tô falando Porque pra mim elas fazem total sentido E eu quero que elas façam sentido pra vocês também Porque é necessário, sabe? Essa jornada pra gente se autodescobrir E cada vídeo aqui do canal agora Vai tratar de algum tema assim, né? Não vão ser todos Eu ainda vou trazer alguns vídeos de DIYs Ou só de desenhos também Depende muito da minha vibe Mas eu acho que agora É uma coisa necessária A gente falar um pouquinho sobre isso E é isso Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Se gostou desse vídeo Por favor, se inscreve no canal Deixa o joinha nesse vídeo E bora acompanhar os próximos aí Porque eu vou levar vocês pra uma viagem muito louca Apenas que... Você conhece mesmo É isso Tchau Essa cadeira sempre sai do lugar quando eu faço isso O senhor é liso É a vida Tchau Tchau